Estamos de volta com o programa! Ai, agora é culinária! Tô sentindo até aquele gostinho! Mas Renzo, olha se a gente tem que trocar de roupa, né? Então vamos lá! Tcharam! Já estamos de super chefes! Pra gravar o quase mais delicioso desse mundo! Dá-se água na boca! Culinária entre quatro panelas! Solta a vinheta! Você quer aprender a fazer esses cupcakes decorados? Então pegue papel, caneta e anote! Tchau! E aí N mano Suscríbete Azote . 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 Sim, não pode, nossa convidada está chegando, ela vai brigar com a gente. Racetinho. Oi, crianças, tudo bem? Sim. Vocês vão me ajudar hoje? É claro. Nós vamos experimentar e comer tudo. Que delícia, nós vamos fazer um cupcake de chocolate. Vocês gostam? Adoramos. Vamos lá? Eu gosto mesmo. Primeiro nós vamos colocar os ovos. Listo, agora a Ensa põe lá para a gente não fazer bagunça na cozinha. O açúcar, Yasmin. Então é todo açúcar? Sim, todo açúcar. Está bem gostoso. Aqui nós temos meia xícara de óleo, vamos colocar também. Quer colocar renda? Pode ser. Cuidado. Pode colocar todo, Ensa. Isso, muito bem. Uma xícara e meia de leite quente. Eu estou sentindo que vai ficar uma delícia. Eu já estou sentindo o cheirinho. Opa. Sem bagunça. Agora vamos colocar o figo. Aqui, ó. Vamos colocar tudo, tá? Leitou? Pena no meu dedo. Pena para o meu chocolate, né, Yasmin? Pena. Está vendo, crianças? Não precisa de batedeira, tá bom? Tem que ter o auxílio de papai e de mamãe só por causa do leite morno, tá? Alguma coisa aqui tem que precisar, Yasmin. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos usar aqui, ó. Para a gente assar, tá bom? Eu vou tomar um choque? Não, claro que não. Agora nós vamos colocar o chocolate. Meia xícara de cacau. Eu estou usando cacau 100%. Vai ficar bem gostoso. O que é cacau 100%? Chocolate. Purinho de chocolate. Hum. Hum. Você acha que isso vai ficar bom? Eu não acho. Tenho certeza. Concordo com a Yasmin. Todo mundo concorda comigo. Aí, mexe um pouquinho a massa, criança. Mexe um pouquinho para você ver a textura da massa. Posso mexer com o dedo? Não, com o dedo não. Vai, mexe um pouquinho para você ver isso. Nossa, a textura está muito boa. Agora falta a gente colocar o fermento. Quem quer colocar o Enzo? Vai colocar o fermento ou você? E aí, pessoal? Prontinha a massa, ó. Fácil, prática e econômica. E uma delícia. E as crianças podem fazer. Crianças, ó. A tia vai colocar aqui agora, que nós vamos assar essa massa. Depois eu vou arrumar aqui a minha bebe, você pode assar essa massa para a minha bebe. É? Então, agora você pode assar essa receita e ajudar a sua mamãe na cozinha, né? Exatamente. A receita vai estar lá na descrição do vídeo, que a tia Lucrécia vai colocar para vocês. A criançada toda vai fazer esse cupcake, não vai? Vou mesmo. Vou comer para lá, Renzo. E hoje? Renzo, qual é a sua guloseima favorita? Eu acho que é brigadeiro. A minha é cupcake. Crianças, agora nós vamos fazer essa marca mais deliciosa ainda. Sabe o que nós vamos apresentar? Granulado. Para ficar mais saboroso. Olha que delícia. Nossa. Depois que estiver assado, nós vamos decorar. Tá bom? Com isso. Isso. Com pasta americana. Pode usar de sominho? Pode. Gente, nessa máquina aqui, que ela é própria para cupcake, ela é uns 8, 10 minutinhos. Mas no forno é uns 20 minutos, no máximo. 15, 20 minutos. Ficar atento e a mãe ajudar as crianças para o nosso queimado, né? Hum. Ó, enquanto assa, nós vamos preparar a decoração. Eba! Tá bom? Com essa pasta americana, então nós vamos abrir a massa. Isso é um rolinho. A gente vai abrir a massa. Eu vou abrir e deixo vocês cortarem, tá bom? Pode escolher. O que vocês querem fazer? Eu quero esse. Tem outro para você desse, Renzo? Ah, eu acho que eu também vou ver esse. Eu vou vender para o Renzo. Comigo, Renzo. Troca, pode troca. Você quer com a amarela? Você quer vermelha? Você quer amarela ou vermelha? Eu quero... Pode ser amarela. Pode ser amarela? Nossa, um minuto. Vamos usar primeiro aqui a massa. Você também pode criar um pedaço em meu vermelho ou da amarela, que é a minha. Ou da amarela, que é a sua. Agora, olha só, para ficar mais bonitinho, isso aqui chama um rolo de textura para a pasta americana. Passe aí, Renzo. Pode apertar um pouquinho mais. Eu acho que eu não vou usar ele agora para o Mickey, mas eu vou usar para o meu lacinho. Isso. Deixa eu te ajudar. Eu acho que não quer essa fazer. Nossa, Éola, é muito simples de fazer. Não é? Olha como ficou bonito a sua massa, Renzo. Aham. Renzo, vai gostar de como é que eu faço. Tem lojas especializadas em material de festa. Aqui em Caradinha. Sim. Está lindo, criança. Colorido. Está mais delicioso ainda. Olha aqui, olha. Olha aqui. Ah! Arçadinho. A gente tem que esperar esfriar, né? Mas a gente já está tão fresca para comer, não está? Pois é, né? Queria comer agora. Hum, esse cheirinho de chocolate. Uma vontade de comer. Nossa, ficou muito bonito. Ficou? Ficou? Nossa receitinha da Semana das Crianças está pronta. Cupcake decorados. Valeu, superchefe! Eu adorei gravar o programa com a Tia Eula. Ai, eu também amei. Estou até sentindo gostinho do cupcake. Será que assombrou? Eu acho que sim. Ai, eu quero mais. Então, chega de enrolação. Vamos trocar de roupa para continuar o programa. Tchau, 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 tchau E aí